Então galera, hoje eu vou fazer o transplante aqui dessa orelha de chueque por esse vaso de barro aqui, um vaso bem bonito, maior do que essa vasinha, outra coisa né Vamos lá, eu vou dar um pouco aqui de uma terra preparada aqui Então galera, eu tenho um tempo para ela estar aqui, eu vou dar uma espremida nela Para ela sair tudo Tomar muito cuidado aí Vocês veem que ela saiu um pouquinho Com mais um pouquinho de teto, não deu altura E aí E aí O que é que me diz? Agora tá fácil Falar que me ama Depois de testar Meia luz já de chama E aí 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 Ficou vazinho Ficou Maravilhosa Orelha E aí Orelha de Chuereck Orelha de Chuereck Lindo, lindo, lindo E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL